Olá bombardeiros, sejam bem-vindos a esse canal hiper-mega-legal. Joga seu celular na parede para ajudar fortemente no like, e se for Mito vai se inscrever no canal, tenho certeza. Bom, essa é uma homenagem a uma dupla de lendas. Benito, e seu amigo Rolly ST. Rolly tem um grande talento, ele conseguiu atingir 8.004 medalhas na arena na temporada 7 de Bomber Friends. Ele é mais que digno de uma homenagem, parabéns Mito. 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 Mito.